Tenho a mensagem, vou te dizer, tenho a mensagem ao Ministério dos Nogos Estrangeiros, mas também para o SIGIOTEX. O que é o SIGIOTEX? Aqui é a associação de jornalistas guineenses que tem, porque a não é que a polícia está calada, não é a gente andando na terra. Uma de uma reportagem ali, numa página, Portugal no ar, a página chama Portugal no ar, daquilo apapado de sequestro e tortura de um empresário português na Guiné-Cotreal, mas que dois minutos de secção de que programa e mostrado imagens de Guiné-Bissau, que é uma coisa absurda. Pesquisa tem que fazer. A mim trabalha na maior instituição de notícias do mundo, chamado BBC World Service. E tem um erro que eu cometi do Bom Bias. Durante mais de 20 anos, secção de Sudão, de Somália, perdão, de Somália, eu tive de usar umas palavras que não têm nada a ver com o que é com o Mepapia, ser o presidente de Sudão Mepapia. Bom, a oposição conseguiu pôr aquilo lá dentro da secção, então aquilo aqui é tocar durante 20 anos, para eu notar como não é que esquece o papel. Bom, aquilo é um caso, porque era uma guerra fria, não sabia o que é que deve ser, não sabia o que é que voz da América, não sabia o que é que doutivela, não sabia o que é que rádio Rússia, não sabia o que estava fazendo naquela altura. Mas agora nós estamos no tempo de tecnologia tendo um avanço incrível. A tecnologia está tão avançada, irmãos, que eu até imagino o que alguém poderia fazer com um simples direto que não fazia assim. Não é que de voz, vou partilhar. Não é que é direto para o bom olhar, para ver o que é que é revoltão. Como é que um organismo, Portugal no ar, em Cacibi, se é apenas um site normal ou o que é, e governo português próprio também que o fazia, Portugal no ar, assim que o nome de programa, vou bem no site, vou bem no Ajubi, estava assim uma reportagem desse tipo ali, e nem que a juve próprio calde, a perda nem a juve de calde, é que fazer, há uma hora atrás, segundo essas coisas que você está fazendo, há uma hora atrás, mantenha a espreita a ficha. A nós, o que temos, e na papelada do mal de Guiné, não tem que afirmar. O que temos, e na papelada do mal de Guiné, não tem que afirmar. A nós, não faz parte do que você está falando, o quarto poder não está nega. Mídia é que é o quarto poder. Mídia e um dos quatro poderes que existem. Acabou de deixar ninguém enganar, não, a boca não faz direto, a boca está fazendo direto para falar com o Manau, a boca é o quarto poder. Não, preta, ficha e o quarto poder. Preta, ficha, faz parte de um dos quatro poderes que está firmando a democracia. Porque eu aqui, papelinho de tua vida. Não vai? Vamos ouvir essa reportagem. Até o legal. Um empresário em português diz ter sido sequestrado e detido sem acusação pelas autoridades da Guiné Equatorial. Nuno Pimentel apresenta o queixa, também por alegar ter sido vítima de tortura e apropriação indevida. O governo português está a acompanhar o caso. O caso remonta à noite do passado, dia 9 de dezembro. Nuno Pimentel estaria com pessoas conhecidas no lobby de um hotel em Malabu, quando foi abordado por Justino Chamaundo, sobrinho do presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, e outros dois homens que o levaram para uma esquadra em Luba, a 50 quilómetros da capital local, onde ainda hoje permanece. Pelo caminho terão parado numa habitação onde o português foi espancado de forma violenta e ameaçado com o corte dos dedos da mão com uma rebarbadora, segundo o que viu Nuno Pimentel em entrevista à agência Lusa. O empresário português, que continua detido sem acusação, denunciou na passada sexta-feira ter sido vítima de sequestro, apresentando queixa por esse crime a um tribunal em Luba. No texto da queixa citado pela Lusa, Nuno Pimentel acusa ainda as estimulando de tortura com lesões graves, apresentando provas médicas das agressões em tribunal e ainda de apropriação indevida. O português pede prisão para os três homens envolvidos no caso, solicitando ainda uma fiança para cobrir responsabilidades civis. O advogado de defesa solicitou também uma ordem para a libertação imediata do empresário. O Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou estar a acompanhar o caso, com João Gomes Cravinho a afirmar que se trata de um assunto que preocupa o governo e que está a ser seguido pela embaixada portuguesa em Malabu. Senhoras e senhores, agora vou olhar. Agora vou olhar, é que a minha preocupação é que a gente disse para a gente olhar, para a gente olhar como? Essa é a falta de respeito para a Romani. Quer dizer, se ela passou uma secção, uma fotografia, mapa, que peça de dois minutos, tudo, vou não mostrar. que a gente se sentou, até a Assembleia Nacional Popular, toca-toca, a primeira coisa que é a minha irmã ali, não sei se na Guiné-quatorial que está vivendo ou onde está vivendo, que mandam essas mensagens ali, a primeira revolta é aquela lá. Uma já toca-toca me fala, pera aí, toca-toca na Guiné-quatorial, é assim. Como é que, como é que, son cana-sai? Son cana-sai ou cana-sai? A gente me fala de son cana-sai. Não pensa como é que son cana-sai bem-bem, minha irmã. Son cana-sai bem. Contando se son cana-sai bem ou não. Vou contar se son cana-sai bem ou não. Porque tem um som que fala de son cana-sai. Uma imagem que não é o Guiné-escalde. Imagem dessa. Não sei se conta se son cana-sai bem ou não. Vou contar se son cana-sai bem. Se não, estou repetindo mais. Ok? Mas isso é chocante. Vou lá na minha página, na publicada, eu gosto. E chocante, é-se como olha assim. Ok? Ok, então. O empresário português diz ter sido sequestrado e detido sem acusação pelas autoridades da Guiné-Equatorial. Nuno Pimentel apresentou queixa, também por alegar ter sido vítima de tortura e apropriação indevida. O governo português está a acompanhar o caso. O caso remonta à noite do passado, dia 9 de dezembro. Nuno Pimentel estaria com pessoas conhecidas no lobby de um hotel em Malabu, quando foi abordado por Justino Chama, onde o sobrinho do presidente da Guiné-Equatorial, Teodoro Obiang, e outros dois homens que o levaram para uma esquadra em Luba, a 50 quilómetros da capital local, onde ainda hoje permanece. Pelo caminho terão parado numa habitação onde o português foi espancado de forma violenta e ameaçado com o corte dos dedos da mão com uma rebarbadora, segundo o que viu Nuno Pimentel em entrevista à agência Lusa. O empresário português, que continua detido sem acusação, denunciou na passada sexta-feira ter sido vítima de sequestro, apresentando queixa por esse crime a um tribunal em Luba. No texto da queixa citado pela Lusa, Nuno Pimentel apos ainda desestimulando de tortura com lesões graves, apresentando provas médicas das agressões em tribunal e ainda de apropriação indevida. O português pede prisão para os três homens envolvidos no caso, solicitando ainda uma fiança para cobrir responsabilidades civis. O advogado de defesa solicitou também uma ordem para a libertação imediata do empresário. O Ministério dos Negócios de Estrangeiros confirmou estar a acompanhar o caso, com João Gomes Cravinho a afirmar que se trata de um assunto que preocupa o governo e que está a ser seguido pela Embaixada Portuguesa em Málacu. O caso não é bom ouvir grito, o som não sai nem aparelho de retorno, o som não sai muito bem. Portanto, esse é um caso, estamos lá em Guinecotrial, e ela mostra de fato, ela mostra imagens de Guiné-Bissau, mas a nós tudo enquanto guineense, não sei como a terra onde está entregue, nem o momento em que está bem, mas a nós também não tem que ter uma obrigação moral de não reclamar este tipo. Em que se me lhe quer poder reclamar? Página chamar em Portugal no ar, em que se vai ser privado, em qualquer parte do mundo está fazendo reivindicação sobre isso, manda ganhar reclamação, fazer reivindicação a eles, que página está na Whatsapp, e tem esse Whatsapp também para mandar mensagens. Então é só que me passa a banan, para botigante a mensagem à doutora Suzy Barbosa, e passa também para Ndira Corea Balde, Ndira Corea Balde e presidente de Singiotex. Em KCB se essa página pertence ao governo ou em privado em KCB, ok? Portanto, minha gente, é que me passa simplesmente para me mostrar como é que está de acordo, que está contente, de maneira que é a página. Obrigado, minha irmã, que me mandaram essa mensagem ali, e chama, peraí, para eu ver como é esse nome, e chama Malone Siga Malone, Malone Siga Malone, Malone Siga Malone, muito obrigado, é que é a guinendade, e o povo é você que mandou na plataforma. Qualquer coisa que vou achar com a guinendade é o seu nome na dana, se na dana, é denúncia que está fazendo, vou mandando ele, a nona da cara, vou mostrar. Ele não mandou para gente discutir como é poder fazer algo, porque é que eu pude, é que eu pude, é que tocamos uma maneira que tocamos primeiro, em 2004, acho que é 2004, 2005, onde é que Canal 4, ali na Londres, fazia um programa especial para uma guinendade só de país de narcotráfico. e dá um duro tempo, e dá um raiva naquela altura, onde é que a mim podia ser um de gente que não vai fazer a tradução para o canal lá na Guiné, mas a mim nunca acreditava aquilo, nunca acreditava que não falava aquilo, nega, e que é possível, imagens que é mostrada de Guiné-Bissau, e que era, é que é Guiné-Bissau que a mim conseguiu, mas não vim olhar como é que tem a realidade atrás daquilo, que é na Papanesca. Ok, mas em todo caso, vou ter um paciência, vou partilhar isso, vou te perguntar ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, vou te perguntar à Associação de Jornalistas Guineenses, na Mãe da Tambela, para poder julgar, se encontrar esse site, um site independente, o que pode fazer, mas está na Facebook, sim, o governo pode reclamar, o governo do Guiné-Bissau tem que reclamar no Facebook para retirar, ou para pedir eles, para pedir, para pedir eles, uma de a manga de gente fazer, uma de ações para mandar mensagem, uma de ações para escrever lá, e escrever, e daqui falei-lhes com uma... espera, Leila, o que quer falar? Que acontece para tomar muito cuidado, não é? Para tomar muito cuidado para ver esse um país, não sobraninha com um papel dele, um papel de um país soberano, um papel de guineenses, um papel de casa do povo, que seja a Assembleia Nacional Popular, mas no entanto mostra a fotografia de Obianca, não é? Obianca, não tem nada a ver com nós. Esse era bom alguém qualquer, um alguém qualquer com o Facimbaes, não falava eu, mas não é papel de Portugal, por amor de Deus. Tecnologia e tão avançado. Tecnologia aosso um dia e tão avançado com o Bupudi Papiá sobre esse assunto. Alô, olha os comentários que é na sua página, o Manga de gente não fazê-los comentários, que bom. Esse aqui é o Guindar, não pode ter nenhum diferenças, maior que o país em si, sinônimo danado, por uma razão que não tem nada a ver com nós, pode haver um erotécnico. Erotécnico, 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 das duas a uma, eles são muito, muito obsoletos em termos de geografia mundial, para subir com uma Assembleia, português que está escrito, que é espanhol que está escrito, número um. Que não tem que conseguir fact-finding de terra. Ou eles apanharam, eles apanharam a sua notícia, já não eram cães, 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 não eram cães. É normal. Então, irmãos, vou pedir, vou partilhar a página de Portugal Noir, na Facebook. O que é que não passa, Olívio, para ver de boa, porque há alguém muito atento para não põe mais coisas ali, uma imagem que está ali, de um português que está sequestrado na Guiné-Equatorial, imagens que não põe lá, imagens de Guiné-Bissau. Isso é a última vez, antes disso aí, que eles conzentam a voz, se era o técnico ou em preguiça mental dos jornalistas para o produtor que produzir. Vai. Nuno Pimentel quis ter sido sequestrado e detido sem acusação pelas autoridades da Guiné-Equatorial. Nuno Pimentel apresentou queixa, também por alegar ter sido vítima de tortura e apropriação indevida. O governo português está a acompanhar o caso. O caso remonta à noite do passado, dia 9 de dezembro. Nuno Pimentel estaria com pessoas conhecidas no lobby de um hotel em Malabu, quando foi abordado por Justino Chamaondo, sobrinho do presidente da Guiné-Equatorial, Teodoro Obiang, e outros dois homens que o levaram para uma esquadra em Luba, a 50 quilómetros da capital local, onde ainda hoje permanece. Pelo caminho terão parado numa habitação onde o português foi espancado de forma violenta e ameaçado com o corte dos dedos da mão com uma rebarbadora, segundo o juro Nuno Pimentel em entrevista à agência Lusa. O empresário português, que continua detido sem acusação, denunciou na passada sexta-feira ter sido vítima de sequestro, apresentando queixa por esse crime a um tribunal em Luba. No texto da queixa citado pela Lusa, Nuno Pimentel acusa ainda desestimulando de tortura com lesões graves, apresentando provas médicas das agressões em tribunal e ainda de apropriação indevida. O português pede prisão para os três homens envolvidos no caso, solicitando ainda uma fiança para cobrir responsabilidades civis. O advogado de defesa solicitou também uma ordem para a libertação imediata do empresário. O Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou estar a acompanhar o caso com João Gomes o que está a ser seguido pela Embaixada portuguesa em Maurício. Portanto, é que é preciso ninguém de mais, mas são canasai. Não quer saber o que é que são canasai, dona Celeste? Não quer saber o que é maçom? São não saiba muito bem, mas vai não partilhar na minha página, goste. Que reportagem? É uma reportagem que sai de um canal português, ou é apenas notícia online, ou é apenas notícia online? Não quer saber se é assim só, para poder mostrar, para ver aqui a imagem de Guiné-Bissau. Guiné-Bissau não é mostrado, não é coisa que eu não entendi nada. Guiné-Bissau não é coisa que tem nada a ver, lá na Guiné-Bissau, é uma reportagem, por amor de Deus. A mística, que cuidado está tomado. Não tem que tomar muito cuidado nisso, ok? Portanto, minha gente, muito obrigado. E é uma reportagem de sequestro de um empresário português na Guiné-Bissau, que não tem nada a ver com a Guiné-Bissau. Uma imagem que mostra de não toca-tocas, de não obedeiras, de não dintas que estão lá, de não a Assembleia Nacional Popular, e tudo, 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 mostrado na reportagem. Esse que é erro. Não quer saber se é fácil para descarnar, não é? Se é fácil para descarnar, porque se manca a fia. Porque não é mesmo o nome, é uma fotografia de coisa lá.